Oi gente, tudo bem com vocês? Pra variar eu tô doente de novo, mas agora eu tô gravando vídeo com um nível de recuperação melhor do que eu tava uns dias atrás. Então, eu sou tofanha hoje, mas beleza, vocês estão acostumados. Queria falar que eu já comecei as aulas práticas na minha faculdade, eu tô começando a cozinhar já, e a gente tá essa semana, porque passou, e agora a gente tá fazendo legumes e vegetais e não sei o que, agora vai ter sopas e fundos, e tá bem legal, eu tô com todos os meus dedos aqui, vocês sabem, né, uma sapatão dedo é vital, mas tudo bem, a gente vai sair viva do curso. Queria pedir desculpa pra vocês desde já, porque o meu computador, ele tá ruim de novo, e eu não sei quando que ele vai pifar, então caso eu suma do nada, é por causa disso, só que eu tô sem dinheiro, então o computador pode ser consertado daqui a muito tempo, caso ele fale mesmo, e não sei nem se vocês vão conseguir ver. Aí, ó, tá vendo? Ele começa a pagar assim, do nada, e isso é muito chato. Então, por favor, quem estiver me assistindo e sabe mexer com o computador, e sabe consertar o computador de graça pra mim, faça esse favor pra mim, por favor, porque eu tô sem dinheiro mesmo, tô sem trabalhar, eu tô o pó da rabiola em todos os sentidos. Bom, dia 24 agora, sábado tem quentinha, a 15 edição é quentinha, 24 de setembro, o mesmo esquema, nome na lista, 10 reais, quem vai pagar na hora na porta é 15 reais, quem vai tocar vai ser a saia, a roda, dedilhadas, mais o Gabriel, meu lindinho, e eu tô feliz, mais feliz ainda por essa quentinha, porque duas amigas minhas do interior vêm pra cá justamente pra ir pra quentinha e vai fazer mais de um ano que eu não as vejo, e eu tô muito feliz por causa disso, então todas comparecem na quentinha, por favor, dia 24 agora, a partir das 11 horas da noite, e a lista vai até as 2 horas da manhã. Firmou? Quem quiser me seguir no Twitter, arroba Lulu Hiperbole, meu Facebook, Luana Varenga, meu Orkut, apesar de eu não entrar muito mais, é a Luana, Lulu Hiperbole também, aliás, meu blog, luluhiperbole.blogspot.com, o que mais? Meu e-mail, pra quem quiser mandar qualquer coisa, menos vírus, quiser conversar, laninhadalua.ig.com.br Eu demoro pra responder, eu demoro pra ver, eu demoro pra tudo, mas um dia eu respondo, o que mais? E pra encerrar aqui com vocês, eu queria agradecer o pessoal que foi lá no Bofetadas me ver tocar, aconteceu tudo como tinha que acontecer, não teve nenhum erro, não teve nenhum contratempo, eu escotequei tudo certinho, eu arrasei, modéstia à parte, eu queria agradecer muito o pessoal que foi, o Ale, a Meg, a Daya, o Roger, o Gabriel, o Victor, a Ligia, a Cacau e a Mari, e a Xisto, que ela não conseguiu chegar na hora, mas ela me telefonou e tudo mais, um beijo, Xisto, enfim, toda a galera que convidei que não pôde ir, muito obrigada também pelo apoio, e eu vou deixar agora aqui no final pra encerrar as fotos e os vídeos abofetados pra vocês curtirem, tá bom? Então é isso aí, gente, um beijo, tchau. E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal